Essa é a parte final da ofensiva iraquiana para conseguir controlar a cidade de Hamad. As forças lideradas pelo corpo de elite antiterrorista avançaram em direção ao prédio do governo de Hamad, capital da grande província iraquiana de Ambar. A retomada deste local seria outro passo decisivo na luta contra o Estado Islâmico. A libertação completa deve demorar três dias. As tropas do governo, que contam com o apoio aéreo da coalizão liderada pelos Estados Unidos, avançam com muitas precauções pela cidade devastada, com ruas desertas e repletas de escombros e cápsulas de bala. Além disso, quando abandonaram a localidade, os combatentes do Estado Islâmico espalharam bombas e artefatos explosivos em vários locais, mas muitos ainda podem estar escondidos. O Instituto IHS Jennings, com sede em Londres, calculou que o Estado Islâmico perdeu em 2015 quase 14% do território que conquistou no ano passado na Síria e no Iraque. Mas o grupo jihadista ainda controla Mossul, a segunda maior cidade iraquiana, assim como uma ampla faixa de território sírio. E aí E aí Obrigado.